O Outro Lado da Ju O lado do sonho onde acontece a minha realidade www.outroladodaju.pt Anoiteceres Anoiteço A vida corre fria lá fora E da janela encaro-a Temo-lhe a pressa com que vai Mas acompanho-a com os olhos E as mãos a formigar de desamparo Porque como quase sempre Eu não sei a que me agarrar Peço num suspiro profundo Que a vida par Não consigo acompanhar A sua pressa Mas nada lamento Porque ainda existem Milhões de estrelas Para contar E eu que gosto tanto de vê-las Não sei como O deixar de fazer Anoiteço E faz frio lá fora A vida ainda corre E eu ainda estou à janela O poema nasce das minhas mãos inquietas E desta alma que teima em viver sonhos Enquanto a vida corre O mundo anoitece E eu anoiteço também Dou por rebeldia Asas ao poema Porque as mãos não se acostumam À quietude E eu sei Que as noites são dos poetas Os poemas das estrelas E eu sou livre para sonhar Mesmo que a vida corra A noite acabe E este poema Tenha fim Até chegar o amanhecer O outro lado da Ju O lado do sonho Onde acontece a minha realidade www.outroladodaju.pt www.outroladodaju.pt www.outroladio.pt www.outroladio.pt www.outroladio.pt